Fala Cloca, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing e hoje um modelo que você nunca viu aqui. Olha só, esse modelo do Oriente aqui diferenciado. Aqui dentro a gente tem a garantia manual de instruções, que aqui na VixClock nós só trabalhamos com produtos originais comprados diretamente com os fabricantes. Deixar aqui de lado que o que você quer ver mesmo é essa máquina aqui da Oriente. E você que é Cloca, você já sabe, né? Ao final desse vídeo, não esqueça de colocar se você usaria ou não usaria esse modelo. Inclusive o link dele vai estar aqui na descrição, se você quiser ver mais detalhes sobre esse relógio, beleza? Olha aqui, ó. Esse modelo aqui é todo em ácido oxidável, tem função calendário. Deixa eu posicionar melhor aqui os ponteiros, você consegue ver ali o desenho certinho da marca. Tem função calendário, tem visor em cristal mineral, é a prova d'água 5 ATM, tem fundo de rosca. Olha lá, fundo de rosca. E esses detalhes aqui que é o diferencial desse relógio, olha isso aqui, ó. Esse desenho fica muito legal, realmente muito diferente, a gente não tá acostumado a ver. Olha esse acabamento também. Essas linhas, em vez de elas serem retas, elas são um pouco inclinadas. Dando essa impressão aí, esse desenho diferente pro relógio. Aqui a gente tem o fecho, tá vendo? Olha aqui. Vou medir ele aqui agora, pesar e medir, pra você realmente entender o que que eu tô falando sobre esse modelo. Deixa eu ligar aqui a balança. Esse modelo tem 120 gramas, então ele é bem leve. Realmente tá aí de um peso médio pra leve, né? Um relógio que você praticamente nem vai sentir no seu pulso usando. Agora eu vou medir ele aqui. Olha, esse daqui é uma medição média, né? Mas de diâmetro aqui, pegando só essa parte circular, tá dando aproximadamente 41 milímetros. Pegando já essa parte toda aqui, que é esse tamanho aqui, com esses acabamentos que ele tem pra fora aí, com a coroa, tá dando aproximadamente 46 milímetros. E a distância vertical desse relógio, né? O comprimento vertical, deixa eu puxar aqui, ó. Tá dando aproximadamente 49 milímetros, tá vendo? É um relógio aí, de um tamanho aí médio pra pequeno, mas é um relógio muito estiloso. Ele é também, ele é bem fininho, tá vendo? Olha, não é super slim, mas ele tem uma altura bem pequena, ó. Dá mais ou menos 9 milímetros de altura, de espessura, de caixa. Agora bora ver como é que ele fica no pulso. Olha esse relógio como é que fica no pulso. Vai dizer que não é bonito. É muito bonito esse relógio do Oriente, é diferente, porque a gente tá acostumado a ver, por causa desse acabamento aqui. Ele é todo em aço de oxidável, né? Não lembro se eu comentei aí, mas é todo em aço também, esse modelo. Tem as partes branquinhas ali, ó. Com aquele efeito fluorescente nos ponteiros, que brilham no escuro após o tempo percebendo luz. E agora chegou a hora, né? Coloca nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo, beleza? Até o próximo vídeo clocker rumo aos 100 mil clockers aqui no YouTube. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.